Eu acho que vocês não estão preparados pra essa notícia Prepare-se, pois Tomás Astro que deu a entender em seu Twitter Que nossa atual Ladybug conhecerá as Ladybugs do passado Preparados ou não, vem comigo Porque nesse vídeo vamos falar como esse encontro poderia acontecer E aí, estão preparados? Então continue assistindo esse vídeo Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então, sem mais enrolação Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estar Antes de mais nada, deixa eu explicar a vocês de onde surgiu essa informação Porque ela é bem valiosa Bom, por meio de seu Twitter, Tomás Astro, um dos produtores da série Respondeu a um fã, algo em razão à possibilidade de Ladybug Conhecer os antigos portadores do Miraculous da Joaninha É então o próprio e verdadeiro tio Tomás Diz que tinha a sensação de que isso poderia acontecer em algum momento Você tem noção da importância dessa resposta do tio Tomás? Ele falou com todas as letras que isso é possível de acontecer A única coisa ruim de tudo isso é que não sabemos como e quando isso poderia acontecer Mas nada que uma teoria não resolva Bom, até onde sabemos, para Ladybug conhecer as antigas portadoras do Miraculous da Joaninha Ela teria que voltar ao passado Pois lá ficaram as antigas portadoras E até onde eu sei, o poder da criação não permite que Ladybug faça viagens no tempo Mas isso não atrapalhará a viagem da nossa Joaninha ao passado Pois esse problema pode ser resolvido Existem duas possibilidades que podem ajudar Ladybug a se encontrar com as antigas portadoras do Miraculous da Joaninha E eu tenho duas teorias separadas Uma delas está conectada ao Miraculous do Coelho e outra ao Koagatama Primeiramente vamos começar falando a teoria que está conectada ao Miraculous do Coelho Já conseguimos ver várias vezes na série Bunnix viajando pelo tempo Usando o seu poder, o toca de coelho Transforma-nos! Vimos no episódio Cat Blank Quando o Bunnix leva Ladybug para o futuro Para que ela consiga derrotar o Cat Noir akumatizado E consertar um erro Também conseguimos acompanhar no episódio Cat Blank Que de dentro de seu portal Bunnix tem acesso ao presente, passado e futuro Ou seja, vocês já sabem até onde eu quero chegar Bom, obviamente Ladybug terá uma ajudinha a mais para conhecer as suas antecessoras Isso mesmo, Bunnix é a única personagem que poderia ajudar Ladybug chegar no passado Pois ela é a única personagem que consegue viajar no tempo Talvez quando isso acontecer Marinette volte a cometer erros Como ela cometeu no episódio Cat Blank Que acabou ocasionando a akumatização do Cat Noir Talvez as responsabilidades e os ciúmes de Marinette por ele Acabe fazendo Marinette não pensar direito Fazendo ela cometer erros novamente Então assim como no episódio Cat Blank Bunnix voltaria ao presente para ajudar a nossa Minibug Levando ela ao passado para que as antigas Ladybug Aconselhem Marinette para que ela faça o certo Já que agora ela não tem mais mestre full para lhe dar conselhos Bom, e aí? O que vocês acharam dessa primeira teoria? Vocês acham que faz algum sentido? Comenta muito aqui para me saber Antes de ir para minha segunda teoria Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade Bom, como eu já disse Minha segunda teoria está relacionada ao Koagatama Nessa teoria Marinette poderia estar transformada em Ladybug Em uma batalha muito difícil Ladybug provavelmente estaria levando ao pior E quando ela estivesse prestes a ser derrotada O Koagatama que está sempre com ela em seu pescoço Finalmente revelaria os seus poderes E para defender a Ladybug O Koagatama a levaria para o passado Juntamente com as antigas portadoras do Miraculous da Joaninha Ou seja, o Koagatama teleportaria Marinette Antes que sua identidade fosse revelada Talvez isso aconteceria Porque Marinette não estaria usando o Miraculous da forma correta Como ela sempre usou E por isso ela quase foi derrotada Imagine se isso acontecesse agora na quarta temporada Agora que o Rock Morphe ficará cada vez mais forte Até porque já foi revelado que ele fará a fusão de Miraculous na quarta temporada Talvez nessa batalha o Rock Morphe que estará transformado em Shadow Morphe A fusão do Miraculous da Borboleta com o Duplazão Ele estaria quase vencendo a Ladybug E assim o Koagatama revelaria os seus poderes Levando Marinette até as antigas portadoras do Miraculous da Joaninha Antes que sua identidade fosse revelada E assim Ladybug encontraria as antigas portadoras do Miraculous da Joaninha E assim as antigas portadoras aconselhariam a nossa mini bug inexperiente E aí o que vocês acharam dessas teorias? Comenta muito aqui embaixo E deixa aqui a que você acha que faz mais sentido E qual foi a sua favorita Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou novo por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau Miraculous!